Bom, estamos aí, eu falei que eu ia escalar aí o Cartola rapidamente, falta 1 hora e 19 minutos, então, vambora. Na última rodada, deixa eu dar uma olhada, na última rodada, 41.32, o patrimônio cresce, Y cresce, né? Na verdade, aí, o patrimônio cresce, Y cresce, é, escalação. Então, cara, eu não vou usar o botão de vender todo mundo, porque vocês sabem do que eu tô falando, né? E aí, eu digo mais, velho, eu digo mais. Na última vez, eu não tive coragem, mas dessa vez, a coisa piorou pra você, Hulk. A coisa piorou pra você, ou é por bem, ou é por mal. Desde que eu comecei a escalar o Hulk, ele não marcou mais nenhum. Na rodada, antes de eu escalar ele, ele marcava em todas. Então, e vai ser, vai ser Atlético e Flamengo. Atlético e Flamengo, o clássico aqui dos atacantes, né? É agora ou nunca, irmão, é agora ou nunca. Deixa eu dar uma olhada. Opa, o Pedro tá na baixa, hein? Cara, ele tem uma boa média. Cara, isso aqui tá com cara de duelo de muitos gols, tá? Isso daqui tá o Douglas, hein, velho? Douglas Costa, cara. Porra, porra, velho. Eu vou confiar nele mais uma. Ah, é, FF. Trocamos umas mensagens já, né, velho? Falei que vou assistir um jogo dele lá no Grêmio. Então, no Sul, eu vou confiar aqui nesse ataque de 43 pila, velho. Não, vou, cara, a ideia aqui é você justamente saber quem escalar e quem não escalar. Aqui, caramba, olha o trio do Ceará, mano, que doideira. É, aqui... Caramba, velho. Eu não quero dica do chat, não. Eu queria do... O do Gato Mestre, velho. Mas ainda não temos o Gato Mestre. Alô, Breche. Alô, Globo. Alô, NASA. É... Deixa eu ver. Eric Ramirez bateu uma energia gostosa, hein? Contra o Cuiar, mas... Cara... O Raul. O Raul. Mas o Raul subiu, velho. Será que o Raul sobe mais? Será que o Raul sobe mais? Cara, bateu uma energia gostosa no Raul. O Raul vem pra campo, né? O São Paulo tá osso, velho. O Zaratio. Zaratio. Eu tô confiando nesse Atlético contra o Flamengo, velho. O Zaratio. O Flamenguista fica feliz, o Atlético chora, né? Um Fluminense contra a Ceará, hein? Que duelo ousado, velho. Corinthians versus Chapecoense. Eu não vou acabar com o Corinthians, pera. Mano... Eu vou colocar esse Rodriguinho. Não, mas ele subiu muito. 9,70... Nossa, velho. Caramba, os meias do Ceará, supervalorizado. Caramba. Eu vou nesse daqui do Fortaleza. Ah, na verdade eu vou no Rodriguinho. Rodriguinho, Rodriguinho. Então, os meias estão escalados. Lateral. Eu venho... Eu venho pra ser matador agora. E eu vou acertar um time que não vai tomar gol. O Red Bull, Bragantino, vem pra não tomar gol, cara. Vem pra não tomar gol. O Veverton tá suave, veio de abalo. O Edmar tá suave, veio de abalo. Não tem, não tem como tomar. Aqui, ó. Esse campeão aqui, ó. O Fabrício Bruno tá suave. E a gente vem... Aqui, ó. O Natan. E ainda sobrou nove pila, cara. Nove pila. Ha! Fala dele. Aqui, ó. Nossa. Não, o goleiro... Caramba, o goleiro é parte importante do time, né? Tem algum técnico de 40 centavos? Suspeito que não, velho. Suspeito que não. Matheus Teixeira. Matheus Teixeira é o nome da fera. Vem de uma boa fase. Pontua, Y pontua. Sobrou quatro e cinquenta e nove. Estrategia. Estrategia. Então, pra dar aquela garantida aí no jogo, no bom desempenho do timão. E aí, não esqueçam de escalar sempre o... Né? Os seus bancos de reserva. Porque, às vezes, você não sabe o que tá se passando. E tá se passando alguma coisa que você não sabe. Né? O Paulo Victor, velho. Fortíssimo o Paulo Victor. Aí, contra o São Paulo. São Paulo em crise. São Paulo em crise. Sabino. Cara, eu acho que eu vou no... Esse jogo aqui vai sair gol. Acho que eu vou no do Ceará, velho. Eu vou no do Vozão aqui, velho. Eu vou no do Ceará. Aqui, Fortaleza versus América. Não vai acontecer nada de mal com Fortaleza também. Aqui. E aí, falta o atacante. Né? Que aí, a gente tem aqui... Ah, bateu uma energia gostosa aqui no Robson, velho. Sorriso aqui, cativante. Tá aí. Essa é a escalação. Né? Escalação da rodada. Cara, quatro centavos, velho. Não vou tirar o Hulk, não, velho. Eu não vou tirar o Hulk. Você... Ah, tem gente chorando. Eu falei. E agora, a partir de agora, ele não só é titular, como é capitão absoluto do time.